E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para Big Talon Monster para poder pegar o Glam Stick. Vamos lá! E aí 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 Calma, eu vejo o rei envolvido em chamas Vai, rápido, com isso Vou pegar este Para o rei Darkon Agora a gente vai ter que pegar esse item aqui pro rei Darkon Porque o Jack teve uma visão de que o rei Darkon está em chamas Vai ter que ir lá na cidade onde o rei Darkon vir para poder entregar esse cano de alguém Poltergeist Vai ser a próxima opção então No próximo vídeo A gente vai até a view onde fica esse rei Darkon Para poder entregar para ele o cano de Outtergeist Então é isso Valeu pelo assistido e até a próxima E aí